Oi amigas, vamos lá pra mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma rotina capilar pós-retoque de filoterapia, né? Eu compartilhei com vocês que eu fiz o retoque da minha progressiva no cabelo e aí já fez uns 7 dias já, eu fiquei enrolando pra lavar por conta de algumas coisas que eu fiquei enrolada e aí hoje eu vou estar lavando, vou mostrar os produtos que eu vou estar usando hoje, tá? Então se você gosta de tipos de vídeo de rotina, tipo a rotina capilar, autocuidado, já deixe seu like, tá? que ajuda super o canal, se inscreve aqui também e ativa o sininho, dá notificações pra você não perder vídeo nenhum, amigas também me segue lá no meu Instagram, tá passando aqui embaixo pra você sempre estar acompanhando meu dia a dia assim mais pertinho, tá? Então bora lá comigo começar esse cuidado Aí já vou começar, né? Pegar meus produtinhos no armário, tô muito chique, né amigas? E aí vou usar esse receitinho amelagroso aqui, pós-química que ele é um produto pra usar no cabelo pós-química sempre ou depois de aplicar uma progressiva ou de pintura de cabelo também, tinta, sabe? É muito bom pra recuperar e ajudar nos danos que são causados E aí eu vou pegar esse e deixa eu ver um shampoo e condicionador aqui, gente Eu tô bem já... já pobrinho de shampoo e condicionador Deixa eu ver, deixa eu vou pegar... esse liso dos sonhos Esse, ó... com um recetinho milagroso Vou pegar também esse pré-poo aqui, ó Vou abrir ele hoje, que o meu outro tá acabando, aí vou logo abrir esse Tirei aqui, ó, do plástico pré-poo, ele tá cheirinho Esse é o pré-poo green, né, da Evercare Então vou passar aqui hoje O cheiro não é... não é forte não, gente, sabe? E eu aplico E vou deixar de uns 10 minutinhos pra poder lavar o cabelo E o meu fundo de gravação gostaram Que eu tô amando, gente, sério Eu armei o armário aqui de fundo Mas pra frente eu vou decorar melhor Comprar os quadrinhos e tudo mais Mas eu amei, sério Tá do jeito que eu sonhei E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bebe bastante água, né? Eu bebo bastante água também. E água também ajuda. Você fez seu cabelo crescer e tal. E aí foi só isso aí. Sempre tá vendo o nosso cabelo, a gente não tem noção. Que o nosso cabelo cresce tão rápido, sabe? Aí vai rapidinho. Aí eu aplico, massajeio. Massajeio o cabelo. Penetrar bem. Aí eu vou te passar aqui também nessa linha reta que a gente tem aqui atrás. Quando eu divido o cabelo no meio, eu aplico aqui também. E agora eu vou aplicar aqui o protetor térmico. Esse aqui é o receitinho obrigatório da Gold, tá? Ele é 10 em 1. E eu sempre gosto de ficar aplicando o protetor térmico, gente. Antes de secar o cabelo com o secador. Ou se você não for secar, passar. Porque vai que, sei lá, você surta aí pra passar. Já aplicou, sabe? E aí eu vou deixar ele secar um pouco assim. E aí depois eu vou vir e vou dar uma batida com o secador nele pra finalizar. Sabe? Por isso eu sempre passo o protetor térmico por isso. Porque mesmo deixando ele secar natural. Vai que depois você quer dar uma batida com o secador e você não passou, sabe? Aí é bom se prevenir. Quando eu dou uma secada aqui, né, natural, eu vou secar ele agora com o secador. Cabelo deu uma secada já. A gente só deu uma batida com o secador. E ele secou lisinho, tá vendo? Tá só com as pontas aí na minha molhada. E aí eu vou passar esse meu olhinho aqui da tabela. Tá só o finalzinho, gente, aí. Depois tem que comprar outro. Tá sendo mais nada. Aí eu vou mostrar pra vocês o cabelo de espostas. E eu gostei bastante. Ainda ficou bem lisinho, sabe? Nem precisa passar chapinha, nem nada. Então, o vídeo foi esse, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de rotina capilar de hoje, tá? Tô tentando sempre mesclar os vídeos pra vocês em rotina e em cuidados com o cabelo. Pra não ficar uma coisa muito enjoativa, tá? Então, se vocês tiverem ideias de vídeos que possam estar compartilhando comigo, pra eu estar trazendo pra vocês, comenta aqui embaixo, tá nos comentários. Que eu vou estar super de olho. E venham pra poder trazer mais e mais temas pra vocês bem diferenciados, tá? Então, se você gostou do vídeo, amiga, não esquece de deixar o seu like. Ajuda super o canal. Se inscreve aqui também. E ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo nenhum. Tá bom? Então é isso. Um beijão. E até o próximo.